Música E aí galera, começando aqui pela UniTV, mais um Música Livre Feito com todo o carinho para todos vocês aqui por Juliano Demetrio, o músico de Tubarão Santa Catarina Programa de hoje gravado aqui diretamente da Mestre Produções, minha produtora, meu estúdio E no programa de hoje, do segundo bloco em diante, Alex, da banda Alex e Brothers Que veio aqui na Mestre Produções e fizemos um super programa bacana Fizemos uma sonzeira e trocamos aquela ideia E abrindo o Música Livre diretamente de Portugal, ele que é um tubaronense, há 17 anos mora em Portugal Marcelo dos Anjos com a Cozinha Portuguesa Fica ligado, o Música Livre está no ar Música Olá Juliano, como sempre é um prazer estar aqui contigo e com todo o pessoal de Tubarão e região Hoje, venho sugerir, é uma situação em que os portugueses quando se juntam os amigos Costumam fazer assim uma tábua de enchidos e queijos portugueses E os artistas, durante os ensaios, também podem ter assim um petisco durante o ensaio Então vou vos ensinar como é que vamos fazer esta pequena tábua de iguaria Vamos a isso? Hoje vou vos ensinar a fazer uma tábua de enchidos e queijos Naqueles dias dos ensaios em que o grupo está todo reunido, geralmente é mais do que uma ou duas pessoas Bate aquela fome durante o ensaio E aqui vou vos mostrar alguns produtos portugueses Mas é óbvio que não vou encontrar alguns aí em Tubarão e região Mas que podem de certeza e acredito que conseguem substituir por produtos locais Geralmente numa tábua de enchidos e queijos portugueses usas produtos portugueses O português é um povo bastante nacionalista Valoriza o que é do país, o que é produzido cá Então vamos precisar de azeitonas verdes, azeitonas pretas Aqui eu estou a utilizar um produto muito bom, muito conhecido em Portugal, muito consumido Que é o tremoço, é uma semente da tremoceira Acompanha muito bem uma cervejinha O presunto defumado O paio, que é um enchido, parece um chouriço gigante Muito bom Salsichão alentejano Paio de porco preto E painho Aqui em Portugal se produz e se consome muito queijos de cabra Então aqui eu vou mostrar e vou usar o queijo chevre Que é um queijo de cabra ao estilo francês Mas que é produzido cá em Portugal e é muito consumido Depois temos os queijos de misturas Queijo curado de ovelha e cabra Temos o queijo de pimentão, que é de vaca e ovelha E um queijo de ervas Depois temos o chouriço de carne, que vamos assar Depois temos aqui linguiça, que vamos saltear com cogumelos frescos Se não tiverem cogumelos frescos, pode ser aquele champignon enlatado Que também fica muito bom Murcela ou murcilha, que é preciso cozer e depois fatiar Vamos precisar de um pãozinho para acompanhar essa iguaria toda Não pode faltar frutos secos e um doce Geralmente frutos secos acompanham quando são só enchidos E o doce quando são só queijos Como vamos fazer os dois Acompanham os dois Aqui eu vou usar um doce caseiro, que é marmelada Que é feita à base do marmelo E que se encontra de certeza aí Também pode-se usar doce de tomate, doce de abóbora, doce de pêssego O de sua preferência Vamos começar a pegar a linguiça E vamos cortar em pequenas rodelas Para depois levar à frigideira e ela libertar a sua própria gordura Com os cogumelos assados, os cogumelos salteados Vamos então numa panelinha com água Colocar a murcela ou murcilha a cozer Para depois a gente cortar as rodelinhas Então colocamos uma frigideira a aquecer Juntamos um pouquinho de azeite de oliva Não muito, porque a linguiça já tem gordura E vai libertar a sua própria gordura Depois quando estiver bem quente Acrescentamos os cogumelos Deixamos saltear um pouco Assim que os cogumelos chegarem a esse tom mais ou menos dourado Juntamos as linguiças E é deixar esfogar um pouquinho Até libertar bastante a gordura Quem quiser pode pôr aqui uma salsinha picada Ou um pouquinho mais de pimenta, por exemplo Ou um piripiri, que é um supe de carne Para dar um pouco mais de sabor Depois agarramos um chouriço de carne E vamos fazer aqui uma coisa que é cortar Mas não se corta até ao fundo É só até a metade Fazer assim fatias grandes Já vão ver o porquê disto Que é uma coisa que se faz muito aqui nas tasquinhas Nos bares É muito tradicional o chouriço assado Mas é assado com chama E utiliza um pouco de álcool de cozinha Aqui em Portugal temos esse tipo de loisa de barro Que é própria para assar os chouriços A gente põe assim o chouriço Já semi partido desta maneira Colocamos assim Ou melhor, ou para baixo Virar para baixo E vamos colocar um pouco de álcool de cozinha Então com muito cuidado Vamos acender um fósforo e acender a chama E deixar o chouriço assar nesta chama E o chouriço vai ficar aqui assado durante alguns minutos Na chama do álcool Se não quiser pode usar também a chama do fogão Coloca-se aquela grade Que geralmente vem nos micro-ondas Coloca-se em cima do bico do fogão Liga o fogão Coloca o chouriço em cima da grade A gente vai virando de vez em quando Para ele assar na totalidade Vê como ele vai libertando a gordura e vai assando Depois Essas ranhouras que fizemos Esses cortes É onde vamos terminar de cortar E fazer as nossas rodelinhas de chouriço assado Vamos então dar início A nossa tábuinha de enchido Eu aqui estou a usar esta tábua de madeira Mas podem usar um prato Aquela tábua de cortar a carne no churrasco Fica bonito na mesma Vamos começar por arranjar aqui um cantinho Para pôr o doce Geralmente é onde vai ficar o queijinho Então pôr aqui o queijo chevre Eu já cortei Fiz aqui uma disposiçãozinha É só ir espalhando as coisas A disposição é o vosso gosto É só ir acrescentando Vocês vão ver como Depois isso durante um ensaio Ou mesmo num jantar de amigos Dá um ar muito bonito Temos aqui já o chouriço assado Que ficou assim com esse espeto Que é muito saboroso É só ir colocando e dispondo Comer com um pãozinho Vamos pôr então aqui Cogumelos com a linguiça Fazemos assim uma trouxinha Com o presunto Vão vendo que a tábua vai se compondo aos poucos Depois temos aqui os O salsichão lentejano Vamos pôr também Aí um preto Depois como tem uma variedade muito grande De enchidos e queijos Fica para todos os gostos O paio como é grande A gente dobra assim ao meio Depois dobra outra vez Enrola um bocadinho E vai colocando assim Para fazer pequenas flores Dobra ao meio Dobra ao meio Enrola Coloca assim entre os queijos E vai dando outro ar Vocês já veem que Vocês conseguem ver Que a tábua começa a ficar assim Muito composta E vistosa Vamos pôr um pouco Da murcela Já cozida Já fatiada Vocês estão a ver que não há segredo Basta aqui utilizar Os produtos locais Os chouriços E as calabresas E os enchidos Que tiverem em região Vamos então agora Arranjar aqui Um espacinho Para pôr o pão O pão é algo Que não pode faltar Nas tábuas Mesmo Não pode faltar mesmo Geralmente os frutos secos Coloca-se assim por cima Mas eu que vou colocar No cantinho É só ir tirando Arranjar aqui um espacinho Para pôr umas azeitonas Os tremoços Também fica muito bom Muito bonito Se tiverem aqui uma fruta Ou por exemplo Um cachinho de uvas Boa um cachinho de uvas Ou uns moranguinhos Também fica muito bom E temos assim então Uma tábua de enchidos E petiscos A portuguesa Espero que gostem Tenham um bom espetáculo Um bom ensaio Bem como viram É muito simples Eu sei que aí Em Tubarão Não vão encontrar Alguns dos produtos Que eu aqui sugeri Mas podem Com certeza Adaptar Os produtos regionais Que são muito saborosos Tanto quanto os portugueses Espero que gostem Tenham um bom espetáculo Um bom ensaio E fica ligado Música livre está no ar Muito obrigado Muito obrigado Marcelo Com mais essa super receita Vou te falar uma coisa Gravei o programa com o Alex Aqui de madrugada Estava editando o programa Assistindo essa tua receita Que tortura Rapaz Que fome Que bateu Mais uma vez Um forte abraço Muito obrigado Até o próximo Música livre Marcelão Aproveitando Antes de ir para o intervalo Quero mandar um forte abraço Para o meu querido Marques Semana passada Me fez um super elogio E um super elogio A transmissão da UNITV Valeu meu amigo Espero encontrá-lo em breve Boas energias sempre Quero também mandar um forte abraço Para o querido Gilberto Bandeira Diretor comercial Aqui da UNITV Semana passada Puxou minha orelha Ficou super brabo Falou que ia Prender o mestre Lá na caverna do dragão Porque eu não participei De um evento da UNITV Infelizmente Devido a agendas E todos os meus compromissos musicais Não pude estar mais uma vez lá Mas na próxima Eu farei uma força Para estar presente Um forte abraço E boas energias de Bertão Vamos para um rápido intervalo Porque daqui a pouco Tem Alex no próximo bloco Fica ligado Música Livre está no ar E aí rapaziada Voltamos para o segundo bloco Do Música Livre E como eu havia dito Na abertura do programa de hoje Aqui comigo Meu amigo Alex De Laguna Veio aqui Da Mais o Ar da Graça Fazer uma sonzeira E quero dizer que Ele Ele está super rouco Tocou o final de semana inteiro E gentilmente Veio aqui Mesmo assim Vamos fazer um cover metal Hoje aqui Cara Seja bem vindo Muito bom te receber Novamente aqui Ele estava meio assim Ah mas não faz nem tanto tempo Que eu fui aí no programa Você que é legal Você que é sempre é legal E é legal também aproveitar Quando ele está podendo participar do programa Porque está sempre na estrada Na correria aí Como eu acabei de falar Foi difícil arrumar uma data Tu vê se tu te ajeita Assim toma cuidado Que assim tu vai acabar ficando rico Tocando música Vai ser difícil né cara Se fosse para ficar rico Eu já tinha ficado né Juliana A gente está nessa estrada aí Já faz 30 anos Já faz ano que vem 30 anos de música Mas a gente não é rico A gente é milionário Porque quem vive na música Apesar de todos os pesares Que a gente enfrenta Mas é sempre uma ótima energia Que a gente acaba Vislumbrando a cada show A cada estrada A cada nova cena né Eu quero agradecer cara Quero agradecer mais uma vez aqui O teu convite Entendesse Está sempre abrindo as portas Para os músicos Já falei isso para ti várias vezes né cara Que tem o cara na região aqui Que coloca a cena em evidência Isso é muito importante para todos Né Então agradecer novamente aí O convite E sempre que tu convidar Eu vou vir mesmo enjoando A galera vai enjoar da minha cara Não tem problema galera Tem que enjoar mesmo Porque é só sonzeiro aqui E pelo que tu falasse agora cara Eu só faço aquilo que eu gostaria Que tivessem feito por mim lá no começo Que não existia música livre Então poxa Se existe música livre Vamos fazer esse som aí E para lá em fazer o som A gente vai abrir o programa Com a canção dele Só nós dois Uma super canção Que ele fez aí Durante a pandemia O momento que ele estava Com a esposa Só ele e a esposa É Foi uma música que eu fiz Para todo mundo trancado em casa E tal Pensei Pô tá só nós dois Sempre só nós dois E queria passar uma mensagem otimista Para a galera Que o mundo vai melhorar E tal E rolou essa música Eu acabei fazendo ela Gravei No estúdio do Ilíbio E pelas plataformas Inclusive vai sair um clipe Mais pra frente Tá saindo um clipezinho já Bacana Vamos tocar Depois a gente fala sobre tudo isso aí Beleza Não entrega o jogo agora rapaz Bora Bora Já está nascendo o sol Céu azul E o brilho do farol Bora É tempo de paz Tempo de um grande amor Ó meu amor Eu só queria te encontrar Agora Deixa rolar Nossas loucuras Nossas ilusões Um novo mundo está surgindo Agora Estamos só E são nós dois Meu amor Só nós dois Amor Só nós dois Só nós dois Amor Agora, já está nascendo o sol, céu azul e o rígido do farol. Agora, é tempo de paz, tempo de um grande amor, meu amor. Eu só queria te encontrar agora, deixa rolar nossas loucuras, nossas ilusões. Um novo mundo está surgindo agora, estamos só, só nós dois, meu amor. Só nós dois, meu amor. Whoa, 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 whoa. Oh, whoa, whoa, whoa. Amém. Alex, aqui no Música Livre, diretamente da Mestre Produções, aqui na penumbra da luz da Mestre Produções. Curtiu? Aqui é um lugar real, né, cara? Estamos cercados por cabos e equipamentos, então o mundo musical não tem nada mais real do que isso. Isso aqui é um lugar mágico, cara. Eu nunca vi tanto instrumento. Vocês não têm noção, galera, o que é a casa do Juliano, Mestre dos Magos. É isso aí. É instrumento pra tudo quanto é lado, cara. É uma coisa organizada, claro, uma parede só de instrumento. Depois, se ele pudesse mostrar pra galera, ele não vai querer mostrar. Vou mostrar agora aí pra vocês, então. Curtam aí, ó. Essas são os meus brinquedinhos aí que vocês estão vendo. E é isso, né, cara? Aqui é um verdadeiro parque de diversões. Em momentos de pandemia, a gente ficava se divertindo no parque de diversões. Uma coisa linda, cara. Muito legal mesmo. É a casa dos sonhos de qualquer músico. Bacana, é. Isso aí é. Tudo é uma luta, mas a gente vai chegando. Cara, eu queria que tu falasse um pouco sobre, lá no começo, algumas bandas que te influenciaram. Então, cara, eu era um cara meio fora de época. Eu acho que eu nasci meio fora da minha época. E eu lá nos anos 90, 91, 92, eu gostava muito de Beatles. Gostava dos Beatles. Os Beatles lá dos anos 60, eu curtia os Beatles. Eu tinha a coleção dos Beatles. Acho que até já falei essa história também. E o que acontece? Os Beatles influenciaram bastante no início, mas depois ali, nos anos 90, a influência mesmo foi o Hard Rock, né? Explosão lá de Seattle também. Aí tivemos grandes bandas, como o Pure Jam, certo? Red Hot, Silly Puppers, Nirvana, essas bandas. Tipo, esse aqui é assim? Tu curtia pra caramba, assim? Esse aqui, cara. Esse aqui, eu acho que foi o disco que mais me influenciou, cara. É o Nirvana, Nevermind. Esse disco é fantástico, cara. É muito bom, muito bom mesmo. A produção é muito boa do disco, né? Pra mim, é um dos maiores discos de todos os tempos, assim. Na musicalidade, são músicas simples, né, Juliano? Pô, tinha bandas muito mais legais, tipo o Soundgarden, o próprio Pure Jam, que é fantástico. Mas o Nirvana, na simplicidade do Nirvana e na rebeldia do Kurt Cobain ali, cara, eu achava fantástico, assim. A gente quebrava tudo, cara, quando as bandas tocavam, assim, os cobre. Bacana. Então vamos fazer o seguinte, cara. Mostra pra gente toda essa rebeldia aí, vamos finalizar esse segundo bloco. Ela achou meu cabelo engraçado Se não eu nem sei o seu nome, se não eu nem sei o seu nome, se não eu nem vai fazer você feliz, se não eu nem vai fazer você feliz, guerra Se não eu nem vai fazer você feliz, se não eu nem vai fazer você feliz, guerra Eu fico aqui pensando em ser tudo o que eu queria te dizer Mas numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder Vou roubar essa mulher pra mim, eu posso te ligar agora Mas eu nem sei o seu nome, se não eu nem vai fazer você feliz, se não eu nem vai fazer você feliz, guerra Se não eu nem vai fazer você feliz, se não eu nem vai fazer você feliz, guerra Eu me fraquei pensando em ser tudo o que eu queria te dizer Não há nada mais que a gente possa fazer, se não eu nem vai fazer você feliz, se não eu nem vai fazer você feliz, se não eu nem vai fazer você feliz, guerra Se não eu nem vai fazer você feliz, se não eu nem vai fazer você feliz, se não eu nem vai fazer você feliz, guerra Alex, do a banda Alex e Brothers aqui no Música Livre E nós vamos para um rápido intervalo, fica ligado, o Música Livre está no ar Voltamos para o terceiro bloco do Música Livre aqui, orgulhosamente pela UniTV de Tubarão Santa Catarina E quero perguntar pra vocês, como perguntei na abertura do programa Você já se inscreveu aqui no canal do Música Livre? Se ainda não está na tela, se inscreva E o todo procedimento, você já sabe Clica no sininho, clica em inscrever-se, dá aquele like pra fazer todo esse trabalho e ir ainda mais além E o meu convidado de hoje aqui no Música Livre é essa fera com essa voz de trovão grave O Alex E se você quiser encontrá-lo também no Instagram É Alex Brothers Oficial E também tem o canal no Youtube que é Alex e Brothers E no canal tem bastante conteúdo lá, né cara? Cara, tem bastante coisa legal lá, que a gente fez na pandemia, várias lives, né? Fizemos a Santa Live, fizemos a Live no Estúdio Fabrício também Fizemos o Laguna Live Festival Bacana que eu participei lá também O Autoral também, tu participaste Eu participei do Autoral O Autoral, sim Mas o outro participaste como apresentador Como apresentador Sim, foi bem legal Então, a gente tem muita coisa bacana aí no canal Então o pessoal que puder se inscrever Quem não gostou do sininho Dá um like pra fortalecer o trabalho É isso aí E falando, acabaste de falar sobre pandemia, cara Tu acha que depois da pandemia as coisas pros músicos melhoraram? Como é que tá a cena pelo que tu tens vivenciado aí nas noites? Juliano, eu acho assim, cara Na pandemia as coisas estavam muito ruins O músico não tava tocando Então não tem como ser pior que a pandemia pro músico Não tem como, né, cara Foi realmente Os músicos todos pararam de tocar Foi um período bem complicado Agora as coisas estão voltando ao normal Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal Através das vacinas Então os músicos estão voltando ao tocar Mas o que que eu diria Que pra mim Eu acho que piorou um pouco A questão Do cachê Entendesse? O cachê tudo sobe, cara A inflação tá alta A gente sabe que a inflação no Brasil Tá vindo um período complicado Muita alta na inflação Gasolina alta E o cachê do músico Tudo tá subindo O cachê do músico continua o mesmo Então isso eu acho Uma questão que piorou Depois da pandemia pra cá Né? Então o cachê do músico Pode dar mais uma subidinha Porque tem que acompanhar, né? Acompanhar um pouco a inflação É isso aí Inclusive Pra quem não toca Não tem que dar manutenção Nos instrumentos Um jogo de corda desse Que ele tá usando aqui É uma grana, cara É na base de uns 80 a 100 reais aí, né? Sem contar os instrumentos, né, Juliano? Que é tudo atrelado ao dólar, né? Então os instrumentos bons Pô, sabe? Tem 500 instrumentos aqui, né? Então os instrumentos Eles dão manutenção Eles têm um custo A gente coloca carro na estrada, cara Tem... Nossa, pra tocar hoje Pra mim tocar Eu levar o meu equipamento de som Sinceramente, cara Com tudo Com tablet Pedal Violões Caixa de som Aquilo tudo Cara, eu tenho 20 mil reais ali Exatamente É investimento, né, cara? Alto investimento Aí a gente vai tocar Muitas vezes Rapaz, pra mim Dar manutenção Nos meus instrumentos aqui, velho É igual sustentar uma família Eu só imagino Demora aqui uns dois dias Pra limpar todos eles E... É, velho Por aí Eu ainda tenho a sorte De ter o Ed, cara Que é o grande luteiro Aqui de Tubarão Que cuida dos meus instrumentos Regula tudo Quando eu preciso Aliás O Ed vai dar um recado musical Pra vocês aí É isso aí, Ed Um forte abraço Obrigado por tudo aí Por cuidar dos meus filhotes Aqui, cara Tu não imagina Se for pra mim Fazer tudo sozinho Eu não ia dar conta, cara Ed, cobra bem Cobra bem Porque dá trabalho Vamos fazer um som, cara? Bora, cara Vamos lá Fazer um som Pro cara que eu curto muito John Mayer Gravity Amém. 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 Vamos lá. I'll be standing out of fire Keep my looking all the time I'll wait it on you I can hear a holler well Use the sound of this guy that's high, girl Use this night, this cousin, and I'll wait it on you Big up eyes We can smile and I do a flash As he walked through my door Into my life Into my life Into my life Won't you come and say right now Had me left before saw a Snyder Used to ring me come around I'll wait it on you Drink until you get to try Even to retire to dance for me I can still be out of fire I can still be out of fire I'll wait it on you From time to time Feels so blind in others Still so much more left to do Into my life 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 Each of 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 my life Voltamos para o quarto bloco do Música Livre aqui orgulhosamente pela UNI TV de Tubarão Santa Catarina E você já se inscreveu aqui no canal do programa? Se ainda não, está aí na tela Se inscreva no canal no YouTube Música Livre Juliano Demetrio E o restante do procedimento você já sabe, né? Clica ali no sininho para receber as notificações Dá aquele like e você estará ajudando a todo esse trabalho ir cada vez mais além E tem ainda o canal Juliano Demetrio no YouTube que é destinado aos meus trabalhos musicais já lançados E não só em vídeo mas também no YouTube Music, né? Eu estou também no Spotify e aqui no Instagram você pode me seguir Juliano Demetrio Mestre Todos os caminhos levam ao Música Livre, a Caverna do Dragão e a Juliano Demetrio Meu convidado de hoje aqui é Alex, da banda Alex e Brothers Você pode segui-lo no Instagram, Alex Brothers Oficial E a gente entra nesse quarto bloco fazendo aquela sonzeira, né? Você tem uns especiais massa, né Juliano? Eu faço umas loucuras aí Tem umas loucuras aí do Pink Floyd, tem Engenheiros Vamos tocar os Engenheiros então Vamos fazer, bora lá Vamos levar um especial teu aí Bora lá Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Todo mundo tá comprando os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo Qualquer coisa que se mova é um alvo Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo, um estou O papai é pop O papai é pop O papai não poupa ninguém O papai levou Tiro a queima a roupa O papai não poupa ninguém Uma palavra, tua camiseta Um planeta na tua cama Uma palavra, escrita lápis O papai é pop O papai é pop Qualquer coisa que se mova é um alvo O papai é pop O papai não poupa ninguém O papai levou Tiro a queima a roupa O papai não poupa O papai não poupa O papai não poupa O papai não poupa Ninguém O papai não poupa O papai não poupa O papai não poupa Alex aqui no Música Livre Alex Brothers Oficial No Instagram Cara, fala brevemente pra gente Que estamos quase finalizando o bloco aí Sobre o Batuca O que dia que vai ser o Batuca aí? Então, cara O Batuca Batuca Laguna É um evento super legal Que vai ter Primeiro encontro de bateristas de Laguna Promovido aí pelos Meus brothers Meus amigos bateristas Lá de Laguna O Eduardo Paes Do Ave de Rapina O Macuco Da Banda Centapua Batera da Banda Centapua O Lobão também Dispensa apresentações O Lobão Tem estúdio de Laguna Também é a batera E eles estão promovendo O primeiro encontro De bateristas de Laguna Então, vai ser dia 16 de janeiro Já estão abertas as inscrições Já tem muita gente se inscrevendo Cara, impressionante Você estava falando pra mim Que está uma loucura Vem gente do estado inteiro Pra fazer Vai ser lá na frente do museu Na Praça República de Juliana Ali onde tem a estátua da Anitta Ali Vai ser um negócio Vai ser épico, cara Ou você estará lá assistindo isso Com certeza Com certeza, Caetão Os bateristas aí Não percam tempo Quem é batera Pode ser até iniciante Não tem problema Batuca Laguna Batuca Laguna Aí tem Batuca.laguna No Instagram Ali na bio Tem o linkzinho Pra fazer a inscrição Batuca.laguna Instagram Na bio Tem o link Pra fazer a inscrição Beleza? Bacana E sobre as lives Vai rolar mais alguma live aí? Então, Juliana A gente fez bastante live No passado, né? Foi um overdose de live Era tudo quanto é banda Fazendo live Então fizemos Algumas participantes também Foi o Laguna Live Festival O Laguna Live Summer Autoral Fizemos a Santa Live Enfim Fizemos bastante lives Pra esse ano, cara Eu tô projetando uma Pro final do ano agora, né? Então a gente tá conversando Tô conversando com Uma galera aí Pra ver se rola A questão de Investimentos, né? A questão de patrocínios e tal Pra gente tentar fazer uma Dessa vez com o público Então uma live com o público aí E é claro Sempre destinado A alguma entidade Alguma criança Alguém que esteja precisando De algum auxílio Então a gente quer fazer Com o público Pra poder estar cobrando A entrada Pra auxiliar alguma entidade, né? E sorteios Enfim A gente tá sempre falando Alguma coisa, né Juliana? Legal quando tem público Além do que é arrecadado Pela NET, né? O presencial também é bacana O presencial também pode levar E a emoção é maior, né? Com o público Com o público é mais legal, né, cara? Então a gente tá Nessa luta aí Pra tentar fazer isso aí Até o final do ano Alex, parabéns Por todas as tuas lutas Por todos os teus anos De carreira aí, cara É um cara espetacular Além de um cara Super gente boa aí Você que é Boas energias Muito obrigado Por ter vindo aí Gravar aqui Virei sempre Próxima vez eu pedir Música no Fantástico Já falei Pode crer E a gente aqui de madrugada Gravando música livre Pra todos vocês E na próxima Tenta ir no estúdio Do Homem Sul TV Claro Vamos fazer sim Mas eu vou te falar Não é por nada não Mas aqui no teu estúdio Particular aqui É mais legal Porque a gente sente em casa, né, cara? Tem uns violões Tem umas coisas Aradas, instrumentos Pra tudo quanto é lado É uma cara A gente tá rodeado De tudo que tem Tudo que músicos gostam A Unisul é mais técnico A Unisul é mais técnico Com toda certeza E são muito mais profissionais Rapaziada de casa Muito obrigado a todos vocês Por terem ficado conosco Mais uma vez aqui Curtindo música livre Espero que Deus nos permita Estarmos aqui Na semana que vem Novamente Pra fazer mais outro Música livre Com boas energias A todos vocês Mais uma vez Obrigado meu querido amigo Alex Saúde, paz, dirija Com cuidado Na volta pra casa E vamos fazer um som Pra finalizar o Música livre Bora Vamos fazer um som Um cara nacional Que eu curto muito Zé Ramalho Bora lá Bora Bora Música livre Música livre Vem-me seu dinheiro Que eu quero viver Vem-me seu relógio Que eu quero saber Quanto tempo falta Para eu lhe esquecer Quanto falta um homem Para amar você Minha profissão É sujar e lugar Quero um pagamento Para me deitar Junto com você Estrangular Meu riso Dime seu amor Que dele não preciso Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hmm Baby Nossa relação Acaba-se assim Com um caramelo Que chegasse ao fim Na boca vermelha De uma dama louca Pague meu dinheiro E vista sua roupa E deixe a porta aberta Quando for saindo Você vai chorando E eu fico sorrindo Conte pras amigas Que tudo foi mal Nada me preocupa De uma china Valeu rapaziada É isso aí Ficamos por aqui Um forte abraço a todos Gente Obrigado Juliano Oh, oh Baby, baby, baby E aí E aí E aí E aí Obrigado.